Um bandido perigoso surtou de tantos a droga e fez a própria mãe e a filha de apenas 13 dias reféns lá em Goiás. Quando os policiais conseguiram entrar, um deles foi mordido pelo sujeito! É, dá antirrábica nele, né? E quem estava lá? O abutre da notícia direta! Vejam o que é que a maconha está fazendo. Tela cheia, coloca o vídeo sem siqueira, sem nada. Vai, coloca o vídeo. Para de paixada, para de policiação, não. Por favor, não pode tirar meu filho daqui. Se minha filha sai daqui. Eu vou fazer a gente que vai matar todo mundo. A gente vai matar todo mundo, se mata alguém. Eu não vou fazer a dor da vida, não é? Eu não vou fazer a dor da vida, não tem conversa não, cara! Olha isso! É a lei, é a justiça, Bruno. Quando você vai falar? Bruno, você vai falar de anamoral? Tem ideia não, parceiro! Parceiro, não é? Tem ideia não, parceiro! Tem ideia não, parceiro! Ô, rapaz, vem cá, Bruninho, vem cá, Bruninho. Isso é carinho. Olha, isso aí é estratégia. Eu aprendi no Bob, estratégia. Vem do alemão, estratégia. Do francês, estratégia. Do inglês, estratégia. Do francês, do, 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 do japonês. Estratégia. De outro país aí, diga aí. Do latim. Do latim. Estratégia. 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 Tem que se cuidar, né? Porque ele estava em venda, é nada de maconha, esse caba safado. Senhoras e senhores, repete a cena, tira Siqueira. Olha a minha pochete, como está bonita. É. Ele está rindo. Deixa ele rir. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Olha, pessoal, num país sério, num país bacana, aí o Sniper já teria agido legalmente com apenas um tiro, apenas um tiro. Já era, Bruninho. Já estava no colo do satanás, não tinha mordido ninguém, nem ameaçado a filha, muito menos a esposa. Um tiro, apenas um tiro. Um rifle bom, um rifle bom, uma luneta bom e um bom de dedo. Bom de dedo, no cantinho ali, deitadinho, deitado no chão. Era na chave da vida, sabe? É um disjuntor, volta pra cá. É um disjuntor que tem aqui, assim. Ele não ouve nem um tiro. Ele não ouveu nem um tiro. É aquele velho ditado. Se você ouviu o tiro, a bala não era pra você.